Ah, gente, eu preciso avisar vocês de uma coisa Tem muita gente me perguntando o que aconteceu com o meu ar Então, precisei excluir ele Porque tinha muita gente pegando meu número pra fazer brincadeira de mau gosto Então, por causa disso, eu acabei decidindo excluir Mas vocês podem me chamar nas minhas redes sociais quando vocês quiserem Que eu tento responder todo mundo, tá bom? Mano, hoje eu acordei de pau duro e eu tive uma grande ideia E tipo, vai ser uma brincadeira Porque vocês já sabem que eu sou todo gótico trevoso das trevas Então, eu pensei, por que não transformar meus inscritos em góticos trevos das trevas? Aí, eu pedi pra vocês me mandarem fotos de vocês lá no meu Face E aí eu vou tá pegando e fazendo aqui no meu celular E transformando vocês em gótico Vai ser tipo um esquadrão da moda do satanás É, mais ou menos isso Então tá, deixa eu entrar aqui no meu Face Deixa eu entrar na última publicação que eu fiz Vamos lá, vamos lá, vamos começar com essa Sarah Gadeia Ó, vocês podem ver que ela é uma garota normal E agora vamos fazer a transformação Um gótico precisa de quê? De piercing Então vamos colocar piercing Ok, ok, estamos aqui Olha, pra ela, pra ficar bem trevoso Bem cozeira do satanás Um piercing no nariz ia ficar legal Ah, é É, ficou trevosa Ok, vou salvar aqui E um gótico trevoso das trevas nato Precisa ter uma cor de olho mais Então, vamos trocar a cor dos olhos dela Mano, eu tô me sentindo muito auxiliar de moda Deixa eu fazer as edições aqui rapidinho Gente, da próxima me mandem fotos mais fáceis de editar Tá bom, vamos colocar aqui um olho trevosão Olha, azul ficou muito bonito Salvei E agora a gente faz o quê? Muda a cor do cabelo Ih, garoto Peraí, peraí Aqui Vamos pintar de... Vamos pintar de vermelho Pronto, vermelho Pronto, Sarah Você virou uma gótica Vamos ver como ficou Tcharam Ficou bem trevas Pronto, transformamos a vida de uma garota Ai, eu tô orgulhoso Eu também Tá bom O próximo que a gente vai transformar Tá, Matheus, foca A gente tem que trabalhar bem Vamos começar aqui Eu acho que ele ia ficar legal com o piercing na sobrancelha Então, piercing na sobrancelha Tá bom, vamos colocar mais uma bolinha O que é sentido? Nossa, ficou muito legal Eu acho também que ia ficar legal um alagador Então vamos colocar um alagador Um alagador Mano, ele tá ficando muito da hora Acho que um piercing no nariz também Nossa, tô colocando tanto piercing nele Que ele não passa mais em porta de banco No nariz também Ah, ficou muito bonito Agora vamos para os olhos Ah, mano, eu sou muito bom Vamos lá, vamos experimentar o olho azul Hum, não Marrom É, cor de bosta De bosta Cinza Ficou legal O roxo Nossa É roxo, é roxo Salvei E pra finalizar, o cabelo O cabelo é muito importante A mança do meu ovo Meu ovo Ah, vermelho, não Acho que é um cara legal Uma cor Um castanho bem claro Não Cinza Não 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 Gostei Esse garoto combina muito com roxo Tcharam Esse aqui ficou tão gótico Que as trevas têm medo Então, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Quis fazer algo diferente Minhas redes sociais sempre estão na descrição do vídeo Até o próximo vídeo Tchau